Vejo esse corpo bonito, assim tá molhado Saindo do banho descalça, na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Que olhar tão bonito, te aperta em meus braços Seu rosto molhado, suor do cansaço Uma noite inteirinha, esta noite de amor Sentindo o sabor, mesmo estando em bagaço Vejo esse corpo bonito, assim tá molhado Saindo do banho descalça, na toalha enrolada Com esse corpo gelado me abraça e fala meu nome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Sorrindo me faz um café, sentimos fome Amor, meu grande amor Quai, seu app de vídeos curtos